Olá, boa tarde, tudo bem? E o Esporte Campeão CBD Tempo já mostra pra você mais uma etapa do Campeonato Alagoa de Futset na Arena Ouro Preto. Acompanhe. O clima do Campeonato da Série A de Futset estava eletrizante. As partidas realizadas na Arena Ouro Preto reuniram as melhores equipes dessa modalidade, que vem atraindo cada vez mais a atenção do público. Está sendo muito importante porque hoje a gente está numa visibilidade maior, a gente tem a base de esporte, tem os femininos, e isso a gente está divulgando a nossa marca, que é a FAP7, a CBF7, no Brasil todo. O Café Esporte Futset do Pilar é o líder da competição e venceu sobre o Jansen de 7 a 2. Vitor Cavalcante, seu técnico, comentou sobre os resultados e o crescimento da modalidade no estado. Sem sombra de dúvidas, a modalidade de Futset é a que mais cresce, não só no estado, mas no país. Hoje, acredito que veio até substituir o futsal. O número de praticantes é maior, o número de arenas é maior. Este campeonato especificamente é o melhor e mais organizado do estado. A Faf, através do seu presidente, o Marcos Sérgio Marquinho, vem fazendo um excelente trabalho de organização. Os melhores da modalidade do estado estão nessa competição da Faf7, nessa Série A, tipo CSA, Futebarca. E a gente vem aí, comendo pelas beiradas, e se deixar, a gente vai chegar. O Futset vem ganhando a atenção dos amantes do esporte favorito entre os brasileiros, o futebol. O interesse é tanto que os jogos são transmitidos ao vivo pelo YouTube e contam com milhares de visualizações. Durante o jogo, as lesões são quase inevitáveis. Por conta disso, um dos poucos profissionais permitidos dentro do campo é o fisioterapeuta. As lesões mais recorrentes que eu posso falar, onde é que acontece aqui no campo sintético, são de joelho e tornozelo. No caso do joelho, existe muito a lesão de ligamento, onde o ligamento começa a se estirar, e quando ele se estira, pode levar ao rompimento. No caso do tornozelo, existe muito a entorce, que é quando o nosso pé vira. E quando o nosso pé acaba virando, ele pode gerar uma maior lesão, tanto óssea quanto ligamentar. As expectativas para o crescimento do Fute 7 em Alagoas são altas. A modalidade está conquistando cada vez mais fãs e mostrando que veio para ficar. Olha, o Esporte Campeão vai continuar acompanhando todas as etapas do Campeonato Alagoano de Fute 7. Esporte Campeão, oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria, Arte e Cores, Impressão Digital, UMJ, Nada Pode Parar Seu Sonho. E Santa Juliana, a que melhor qualifica.